Salve, salve, cada livre, beleza gente? Felipe aqui, vamos continuar os nossos estudos, vamos começar aí galera a fazer umas questõezinhas do ITA de mecânica, de leis de Newton, beleza? Vamos treinar um pouco no nível mais avançado aí e estudar esse negócio aí. Então na olhada na questão que aparece na tela, questão do ITA de 2007, você pausa aí, pensa um pouco sobre ela, tenta fazer e já já a gente chega aí pra discutir ela, demorou? Galera, se liga aí. Então ele dá um sistema desse aí pra gente, certo? Tem aqui os valores que ele deu e tal, então esse corpo começa subindo com velocidade de 5 metros por segundo, aí ele sobe aqui, essa velocidade diminui, né? Se você for pensar em energia, esse meu desenho nem ficou tão coerente, né? Esse vetor aqui tá bem maior do que esse. Eu só desenhei ele grande porque a gente vai precisar decompor ele ali e mexer um pouquinho com a trigonometria ali em cima, só pra gente enxergar melhor. Mas esse vetor com certeza é menor do que esse, por quê? Esse cara aqui quando ele sobe, tem atrito aqui no plano, beleza? Então vai ser dissipado a energia dele, apesar que a gente vai fazer essa questão só com a lei de Newton, eu vou escolher não usar energia, beleza? Mas de qualquer forma, ele tem atrito, então esse cara tá perdendo energia. A gente for pensar em termos mais qualitativos mesmo, a gente não vai calcular isso não. E também se for pensar, ele tá subindo, né? Ele tá ganhando energia potencial gravitacional, então ele perde cinética. Então esse vetor com certeza é menor do que esse aqui. Beleza, ele quer saber o tempo que demora pra componente vertical de velocidade desse cara zerar. Então o que acontece? Esse maluco tá subindo, 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 chega aqui e vai rolar um lançamento oblíquo, beleza? Um lançamento com a velocidade que a gente tem que descobrir qual que é, fazendo um longo teta com a horizontal. O longo teta não mudou não. Então aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, continua sendo o mesmo teta ali de baixo, ó. Beleza? E aí o que ele quer, então, é o ponto mais alto desse lançamento oblíquo, o ponto mais alto dessa trajetória, porque aí é quando a componente vertical é de velocidade zero. Se o cara chega ali em cima, ó, a velocidade dele é só o quê? Horizontal. Ele só tem a componente horizontal de velocidade. Então o que eu quero é o tempo pro cara chegar ali, beleza? Então eu tenho P aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de R. Beleza. Então vamos por partes. Vamos começar fazendo uma pontinha aqui, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. Primeira parte do problema vai ser de P até aqui. De P pra Q. Quanto tempo que demora e o que acontece aí? Certo. Então eu preciso descobrir, né? Uma informação importante já é a velocidade desse cara aqui. Então eu vou precisar dela também pra ir de Q até R. É, tá. Então eu vou fazer o seguinte, chega aí, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos analisar quais são as forças que estão atuando nele nesse ponto. Então olha só. Tem o atrito, que tá aqui, ó. Exatamente contrário ao movimento do cara. Então tem um fat aqui. Vou colocar aqui, ó. Fat. Atrito cinético. Beleza? E tem o peso desse camarada. Tem o peso desse camarada que tá aqui, ó. P. Certo. Tem também o anormal. Tem o anormal rolando aí. Vai ser relevante pro atrito, né? Então aqui, ó. Normal. O que a gente faz, então, pra estudar esse movimento? Decompõe em dois eixos. Quais são os eixos que a gente usa? É o eixo da direção do movimento, que é a direção do plano. E o eixo que é perpendicular a essa direção. No caso, é o eixo normal mesmo. Então aqui, ó. Um eixo de decomposição. Vai ser esse daqui da direção normal. Da direção perpendicular. E o outro eixo vai ser esse cara aqui mesmo, ó. Esse eixo aí. Beleza. Lembra lá? O ângulo θ vai aparecer aonde, ó. Aqui seria o complemento de θ daqui, ó. 90, 90 menos θ. Esse carinha aqui é o θ. Na hora que eu decompuser esse peso, então, ó. Eu vou ter duas componentes. Eu vou ter essa componente aqui. Que vai ser o quê? P vezes o cosseno de θ. Por quê? É a parte adjacente à θ. O P está aqui. Eu peguei a componente dele adjacente ao ângulo θ. Cadê? A adjacente é cosseno. Então isso aqui é P cosseno de θ. E aí eu vou ter uma componente que está aqui também, ó. Então eu vou até tirar essa bolinha daqui agora, com 5 metros por segundo. Só para não ficar muito polido no meu desenho. Então, ó. Vamos lá. Então está aqui meu plano. E eu vou pegar essa componente do peso que está aqui, ó. Colocá-la aqui do lado assim. Beleza. Essa componente está oposta ao ângulo θ, né? Aqui, ó. Oposto ao θ é justamente esse cara aqui. Está aqui, ó. Oposto ao ângulo θ. Então esse carinha vai ser P vezes o seno de θ. Vou colocar aqui, ó. P seno θ. Seno θ. Beleza, gente? Então o que eu vou escrever? Então o peso já não existe mais, né? Vou até desmanchar um pouquinho aqui, ó. Por quê? Eu escolhi decompor o peso. O peso é composto por esses dois componentes em verde que estão aqui. Certo? Então vamos lá. O que eu vou questionar aqui, então? Duas coisas. Primeiro, é... Messa direção aqui, ó. Vamos adotar um sistema que está aqui assim, ó. Isso aqui é y. Isso aqui é x. x é a direção do plano, é a direção do movimento. E y é a direção ortogonal. O que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, ó. A força resultante em y, a resultante das forças na vertical, tem que ser zero. Por quê? Porque esse cara não apresenta movimento nessa direção, sim ou não. Então a resultante tem que ser zero. Legal. Então eu posso falar que n é igual a p cosθ, ou seja, n é igual a mg, que é o peso, vezes o cosθ. Legal. Tá. E a resultante das forças aqui, ó, na direção x? Aí vai ser igual à massa visar a aceleração do cara, segundo a lei. Então, ó, a resultante das forças na direção do movimento vai me dar a aceleração desse cara, né? Essa resultante dividido na massa dele vai me dar a aceleração dele. O que é a resultante que é essa? São duas forças aqui, ó, que estão se opondo ao movimento, né? Lembra que esse camarada aqui está subindo, beleza? Então a velocidade aqui. Isso aqui é velocidade, não é outra força não, toma cuidado. Se ele está subindo dessa velocidade, ele está para cima e as forças estão para baixo, vai ser um movimento, então, retardado, beleza? Essas forças estão desacelerando o cara. E a resultante dessas forças é a soma das duas que estão para baixo. Então é p seno mais fat. E quem que é essa resultante, então? Então é p seno de teta mais o fat, isso aí tem que ser igual a ma. Beleza, gente? Então demorou. P seno, mg seno e o fat, vamos lembrar aqui, ó. O fat é quem? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é quem? mg cos teta. Então aqui no azulzinho aqui, ó, eu vou usar essa relação aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos montar tudo aqui embaixo, então. p é mg, então eu vou ter aqui mg seno de teta, vou colocar um cosseno aqui, mg seno de teta, mais o coeficiente de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal, que é quanto? mg cos teta, mg cos teta. Isso é igual a ma. Ma. Beleza, eu posso dividir essa equação inteira pela massa, né? Então, ó, a massa simplifica, eu já tenho a minha aceleração. É g seno, mais mg cos. Então a aceleração, se você quiser colocar um g em evidência, aqui vai ficar seno, seno, mais, mais, mi cos. Mi cos teta. Então tá aí. Essa é a minha aceleração, e eu consigo achar ela, né? Porque eu tenho esses valores todos, ó, gravidade, a gente falou pra usar que é 10. O seno, cadê o seno? 0,8. Então, 0,8. Mais, mi c vezes o cosseno. Isso vezes isso. 0,6 vezes o coeficiente. 0,6 vezes 1 terço é 0,6. Dividido por 3. Vai dar 0,2. 0,2. Então, olha que curioso. Quanto que deu essa aceleração? 1 vezes 10, 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Tipo a da gravidade mesmo, né? Então ele vai ser desacelerado com 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você pode perguntar, olha que estranho, esse movimento não é vertical. Não é a gravidade. A gravidade não atua totalmente desacelerando aquele cara. Sim, tem razão. A componente do peso que desacelera ele é o p seno. Essa é a componente do seno que vale 8. 10 vezes 0,8. 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade está aqui valendo 10. A componente que desacelera ele vale 8. Só que o atrito, se eu fosse calcular a parte da desaceleração do atrito, 10 vezes 0,2, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tem uma componente da gravidade aqui que vale 8 metros por segundo ao quadrado. O atrito acabou valendo 2. 8 com 2, 10. Tem o mesmo modo que a gravidade. Mas isso tudo não é gravidade, não. Uma parcela é uma componente dela. Outra parcela é do peso. Do atrito. Sacou a diferença? Beleza. Então, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero saber? Eu consigo descobrir aqui agora, então, quanto que vale a velocidade do cara aqui. Posso aplicar uma equação de Torricelli. Eu tenho a velocidade inicial, que é 5. Estava aqui, eu desmanchei. É 5. Tenho a distância pq. Cadê? Tenho a distância pq. Tenho o que mais? Tenho a aceleração, a desaceleração. Posso aplicar uma equação de Torricelli. Vamos fazer isso daí, então? Então, vou separar esse cara aqui. Separo esse cara. Vou dividir aqui também. A gente tem que confundir. Então, vamos lá. Aqui mesmo a gente consegue fazer essa continha. Então, o que eu vou escrever aqui é a velocidade final ao quadrado. O vq ao quadrado. É a velocidade inicial ao quadrado em p. Vp ao quadrado. Aí, menos 2 ad. Não é isso que eu estou enxergando? Então, vai ficar o seguinte. Quem vai ser o vq ao quadrado? Vp ao quadrado? 5 ao quadrado. Aquela velocidade que valia 5 aqui que eu desmanchei. Menos 2. Vezes a aceleração. 10. Vezes a distância que ele percorre, que é 0,8. Essa informação ele deu para a gente. O pq vai dar 0,8. 0,8. Beleza. Quanto que Deus tem aí? 8. 2,16. 25 menos 16. Isso aí dá 9. Então, vq ao quadrado é 9. Quanto que é essa velocidade no ponto Q? Raiz de 9. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Show. Excelente. Beleza. Então, como é que ficou aí o nosso problema? Eu já sei que essa velocidade aqui vale 3. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora está quase. Eu preciso de tempo, né? Eu preciso saber o tempo que demora, então, para ele vir daqui até aqui. Depois o tempo que demora para ele vir daqui até aqui. Então, vamos calcular esses tempos aí. Então, agora o objetivo é fazer a conta dos tempos. Beleza? Então, para os tempos, vou dividir aqui a letra A. Letra A é de P até Q. O que eu posso aplicar? Função horária da velocidade. Tem a velocidade inicial, final e a aceleração. Posso fazer essa continha aqui. P vezes 0 mais AT. Como é que fica essa conta? Velocidade final. Lá em cima. 3 inicial 5. 3 inicial 5 menos AT, né? Porque é uma desaceleração, né? Aceleração, então, é menos 10. Não é isso aqui, ó? Pelo tempo. Show. Quanto é que dá? Joga esse cara para lá. 10T vai dar 5 menos 3, 2. Então, esse tempinho aí, ó. 2 sobre 10. 0,2 segundos. 0,2 segundos. Então, para esse cara vir daqui até aqui, demora 0,2 segundos. E agora, qual o tempo que me interessa? É o tempo dele vir daqui até aqui. Beleza? Então, vamos colocar aquela letra B. Segundo tempo. Para esse tempo, eu também posso fazer a mesma continha aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Porém, isso aqui vai ser só para a vertical. Só para a componente vertical de velocidade. Lembra do princípio da independência do Galileu aí, né? Eu posso estudar movimentos em direções perpendiculares de formas independentes. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu decomporei essa força aqui, ó. Que vale 3 metros por segundo, né? 3 metros por segundo. Tem uma componente aqui embaixo que não interessa. Uma componente horizontal de velocidade, que nunca muda, né? E essa componente vertical me interessa. Então, ó. Essa componente vertical vale quanto? 3 vezes o seno de θ. Por que o seno de θ? Porque esse cara está oposto aqui, ó. Ao longo θ. Então, esse cara aí vale 3 seno de θ. Que vale quanto? Seno de θ é 0,8. Então, 3 vezes 0,8. 2,4 metros por segundo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, galera. Nessa parte aqui, ó. Só para a gente entender legal, ó. Lancei o cara. Eu quero vir até aqui só, né? Inicialmente, eu tenho uma componente vertical de velocidade que vale aqui, ó. 2,4 metros por segundo. O que chegou lá em cima, essa componente vertical de velocidade, já sumiu. A aceleração da gravidade comeu toda essa componente. Desacelerou completamente, né? Parou, freou completamente o cara no seu movimento vertical. Nesse ponto aqui, ó. Aí eu tenho uma outra componente aqui também, que eu não calculei. Mas eu teria só essa velocidade horizontal. Certo? Então, essa minha equação, eu vou escrever ela só para a vertical. Qual que é a velocidade vertical final? É zero. Não tem componente. Então, fica aqui zero. Qual que é a velocidade vertical inicial? 2,4. 2,4. Mais a T. Qual que é a aceleração? É da gravidade. A gravidade está aqui. G igual a 10 metros por segundo. Então, toma cuidado que esse 10 que eu vou colocar da aceleração aqui, não é esse mesmo 10 que eu coloquei aqui, não. Esse 10 de baixo, era um 10 que dava, que coincide com o valor da gravidade, mas era a aceleração que o atrito gera, mais a componente da gravidade gerando, mais a componente do peso gerando. Aqui não, aqui é a gravidade mesmo. Eu mudei de problema. Agora é um problema de um lançamento oblíquo. São duas etapas esse problema. Sacou a ideia? Então, beleza. Então, a aceleração. O cara vai ser desacelerado com a qual aceleração? Gravidade. Que está aqui se opondo ao movimento, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 10. Menos 10t. Todo mundo de acordo? A velocidade vertical aqui, ó. Tudo isso é só para a vertical. Velocidade vertical final, 0. Inicial, 2.4. A aceleração da gravidade, beleza? Se opondo aqui, ó, ao movimento do cara negativo. Quanto que vai 10t? Joga isso para cá. 10t é igual a 2.4. O t, então, é 0. 24 segundos. Beleza. Quanto que é a minha resposta? Ele pediu o tempo total. Demora para o cara vir daqui até zerar a componente vertical de velocidade. Então, é a soma desses tempos, né? Então, o meu tempo é 0.24 com 0.2. Quanto que dá isso daí? 0.24 mais 0.2. 0.44, né? 0.44 segundos, galera. Isso aqui é a nossa resposta agora. A gente terminou o problema. Fechou 0.44 segundos. Interessante essa questão, né? Bem massa. Galera, então é isso aí. Valeu pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E ajudar a compartilhar o nosso trabalho aí. Valeu, galera. E até a próxima.